Tudo verdinho. Printei, printei, printei. Que porra é que vocês tão subindo aí, caralho? É escuro. Eu subiço pra ficar os bichos parados. Vai dar merda. Ih, o rabo no Rex tá do lado de fora aí, vai cortar o rabo. O Rex ficou topo. Fechou lá em cima, alguém tá querendo ver? Meu Deus. Meu Deus. Ó, os bichos tão tudo andando, diabo. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Como assim, Kroker? E aí, bim? Fala agressiva aí, cara. Ah, peraí. Como assim? Como assim, Kroker? Tá chicotada. O bicho tá molhado já, cara. Deixa eu pegar o meu aqui. Dá uma roquetada. Dá uma roquetada. Dá uma roquetada nela e subi ao neutral. Vai, vai, vai. Subi alguém. Subi alguém. Ah, meu Deus. Subi alguém. Vai, vai, vai. Vou ficar dando o seu sexo. Vou ir cuidar dos meus bichos. Então, bicho. Não, caramba. Tá de mão cadeira. Tem gente que não nasce pra isso. Tá subindo o local pra crescer. Não, é muito alto. Como é que eu vou abaixar o volume da música? Bota a gente aí, galera. Se eu fosse abrir um tic-tic. Bota ao neutral. Eu não tenho... Eu não tenho... Já é bullying isso aí. Meu Deus. Eu tive que diminuir... Adminuir no máximo o som do jogo. Bota... É, a música é alta. Bota ao neutral. Clica rápido em... Com options by Winston neutral e bota todos os bichos pra atacar. Foda-se. Colocaram pra... Ih, tomei DC. Até pra cima. 3 a menos. Sério? Tomou combo noela, moleque. Toma ela, vambora. Ah, vai mais rapidão, velho. Os bichos tão tudo atacando? Sim, sim, tá tudo. Olha só. Já perdeu a sua indivídua, né? Cara, tá perdendo minha... Tem três durmas que eu tava nela. Cara, meu. Só meu Rex aqui tá levando cosquinha aqui. Eu tô lá dentro ainda. Falou, valeu. Cara, vai tomar no cu, velho. Mas se você tem atestudo, vai tomar no cu. Cara, tá fácil demais. Meu Rex tá levando cosquinha até agora. É, dá pra botar no... Ah, é? Vamos matar fácil, cara. Meu Rex não saiu nem vida e ela já tá... Pode dar um fã mesmo, cara. Depois dessa aqui a gente tem que ir no hard. Pô, joga no hard. Aí no hard é dez vezes mais difícil. Morre tudo sexo. Então são seis só que pode fazer no normal. Ah, aqui é naquela caverna do... Sabe aquela caverna tóxica? Pega mole, ataca ela, cara. Ou você tá atacando. Então, eu tô atacando. Eu tô atacando falando. Eu tô atacando falando. Eu tô atacando com aquilo assim, ó. Ela é 124. Ah, caralho. Eu vou ir achando as ovelhas. Só seis pessoas, cara. Clack. Eu acho que no easy é só seis mesmo. Tem uma sorte que usar o YouTube. Só 20% já, hein, galera. Hum? Vida dela. Achei a topeira, velho. Nossa. Achou? Achou? Aham. 70% da vida dela. Mas ele só nasce nos desertos? Como assim? Tem aquele Hex aí embaixo, eu acho. Ah, sei lá. Tem dois embaixo. Tem, tem. Tem. Tem também. Olha, achei um Kzão lá pra você. Um level 110. Você quer vir aqui pra gente pegar o patamar? Ah, pode ser. Acho que a gente vai conseguir sair daqui sem perder nenhum Hex, viu, Clack. Quase sem certeza. Tem um lá embaixo, estão sem piloto e estão uma varainha lá. Ah, eles estão no neutro. Mas isso que tá montado, eu não vou imaginar. Dá TP aqui na base, aqui na base de seleção. Então, vocês tinham que ter roquetado... Quase a metade da vida, gurizada. Vocês tinham que ter roquetado ela e puxado ela pra esse buraco, entendeu? Aí soltado todos os Hex em cima dela. A gente só não fez a roquetada. Caralho, aranha legal 400, doido. Ah, é pequenininha. Pô, é 124 essa peste. Que que essa toupeira faz isso? Ela se esconde, fica escondida embaixo da terra e quando alguém passa perto ela salta e começa a atacar. Ela é uma mina, tá ligado? Pô, ela tá caindo lá embaixo. Enquanto ela tá embaixo da terra ela não come, não faz nada, minha. Ela pode ficar, tipo, pra sempre no mapa. Dá uma olhada já aí na wiki, que 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 vai pra domar ela. Puxando umas 110 ali pra banda. Acho que não foi divulgado ainda o que tá mais ela, né, Loki. Só foi divulgado o... O... Passou da metade a vida. Barionix lá, Barionix. O cara tá muito easy. Mas ela é canívoro. Pode tomar ela na Prime, esqueci. Pode tentar tomar ela na Prime também. Não, eu vou cair outro rei aqui. Aí é. 40% da vida dela. Vai anunciando a parcentagem da vida? Não. Mas numa barra. Tá uma barrinha. É, as melhores coisas que te seria mais útil colocar no Dragão. E agora, seu Clark? Como é que faz? Cara, o que é importante, na verdade, é a porra do... Do replicator. Ou... O Fire. Tu não tem noção que ela sabe fazer replicator. Faz o bagulho. Não, não. Fire. Faz 400 bala detante em 20 segundos, Fire. Nossa. 600 de lote, Fire. 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 Não era ruim, cara! É, tu pega a material de dois cofres, joga para dentro dele e bota para craftar. Dois não? Quatro cofres. Quatro. Dá pra fazer coisas até umas horas, crafta tudo o que faz na smith no fabricante Eu vejo muito XP rolando lá Caramba, até parou de bota 148 pro meu giga Ela tá batendo, ela bugou Tem level 7 e 25, 4 ela Aquelas celas dá pra farmar e fazer Imagina que delícia 100% 100% imprentado, o cara chega com o Hawking feliz da vida Xhannick vai botar engage Mas não encosta, 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 encosta Dá 4 tiras, o peixinho nem perde vida Mais ou menos 10% falta dela Ela quer fugir Olha quanto... É, no final ela é squish Ela corre assim Ficou bugada no meio dos hacks Nem batendo ela, só pra te ter noção Ela ainda tá enchendo Temos sorte de ela tá cargando Quantos techs tá fora da batalha aí? Só pra ter uma noção 6 6 É 2 É 2, né Não Não, o blindado Vai morrer Vai morrer Vai morrer Eu vou ficar aqui pra assistir de volta Tudo apontuado Os bicho Vai morrer Mas como é que tu não foi? Uma velha de saco falta Nem eu nem o bin Eu acho que no nível fácil deve ser 6 pessoas só Mas deve ter diminuído Vai morrer Joga morrer Pessoal Vai morrer Eu morrer Im com ok Mel ducto Agora vai Agora Eu morreu Doc Eu liberei e repliquei, pô. Sim, é, precisa pra você. De nada! Eu ganhei. Cara, eu vou morrer pra topeira. Ai, cair. Ai, meu Deus. Onde tu tá, viado? Não tô aqui na fit da Stufe. Caralho, velho. Fiquei menos na metade da vida. Ela bate forte. Coitada, ela é bem, bem impensiva. Como é que ganha o 6? Cara, tu consegue, tu consegue a bandeira dela, a flag. Não sei. Sim. Tu não consegue um bagulhozinho pra sumonar ela também, na sublimentária dela? Perdeu o Rex, perdeu o Rex, gurizada. Não sei, tem que vir agora. Perde, cara. Um dentro do outro, pô. Dá chicotada aí. Tirou a print disso, tirou a print disso. Ah, espalhado. Deixa eu tirar a print.